Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica desta vareta de balões que simula como se os balões estivessem com gazelho a gente usa direto aqui nas nossas decorações ela é super em conta, ela dá um efeito bem legal eu vou encher agora aqui e colocar os balões pra vocês verem como fica, ok? Então tá pessoal, agora após inflarmos os balões e colocar aqui olha que legal que fica dá um efeito super legal na sua decoração e o custo-benefício é muito bom esta daqui eu comprei aqui em Porto Alegre eu paguei R$ 90 na internet, no Mercado Livre eu vou deixar alguns links aqui na descrição a média de custo é de R$ 70 até R$ 100 porém no Mercado Livre você também vai ter que pagar o frete então esse valor vai variar de acordo de onde você mora mas mesmo assim eu acredito que seja um investimento que vale a pena pois ela dá um efeito muito legal na sua decoração tá bom? espero que vocês tenham gostado deixe seu like aí se vocês gostaram se inscrevam em nosso canal e também nos sigam no Instagram arroba canal tudo para sua festa tá bom pessoal? bom fim de semana aí, boas festas, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!